E aqui eu vou jogar, você vai contar, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, é exatamente essa dinâmica que eu vou trabalhar com você. E você vai perceber que quanto mais lenta a bateria, mais difícil de tocar. Por que é colocada? Por que fica mais difícil? Porque o ritmo é uma coisa visceral, você tem que sentir o ritmo aonde você, porque você tem a roda? No corpo. E aí você tem que balançar essa parte aqui, o pescoço, no ritmo. Você tem que sentir o ritmo na coluna dorsal, tá certo? Se você sacar isso, você vai fazer praticamente todos os ritmos sem muita dificuldade. Mas tem que cair a ficha, cocai. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o arquivo que eu coloquei lá no Facebook e vou mexer um pouco na câmera. Você vai segurar aqui, tá? E você vai ver o arquivo e vai ouvir a minha voz.